Vamos lá galera, Bruno, ele é maravilhoso pra vocês dos jogos da série B, dos jogos de domingo, nós temos aí o líder, vitória contra o quarto colocado o Guarani, jogão hein, o Guarani tem que ganhar pra né, se manter o vitória, pelo menos tá 4 pontos aí, mesmo perdendo, acho que não interfere em nada por enquanto, falta 6 rodadas, e o Lanterna Londrina, não, tá na penúltima colocação, Londrina pega o Havaí que deu uma subidinha, jogo aí mais equilibrado também, os dois jogos dá pra gente apostar, vamos tentar fechar uma zaga, sei que é meio arriscado, porém é o que tem quando tem dois jogos, se fosse jogo único que te dava aquela mescladinha, ia torcer pra sair gol pra ambas as equipes, beleza galera, deixa o like, sininho ativado, e vamos montar nosso time da série B, dos jogos de domingo, do Brasileirão, bora bora Londrina e Havaí, o Londrina tem que ganhar, Londrina penúltimo, Havaí décimo quinto, melhorou bastante, o Havaí tava lá embaixo, e temos o líder Vitória contra o Guarani, esse jogo aí de 6 pontos, principalmente o pro Guarani né, tem que ganhar o jogo que empatou em casa no último jogo e o Vitória, ganhando já dá um passo enorme pra subir, bom, é aquele ditado galera, dois jogos, vou fechar a zaga, daria, se fosse jogo único, daria aquela mescladinha básica, porém como é jogo único, eu não confio, aliás, não confio em ninguém, mas Londrina e Havaí, também não confio, o Vitória por jogar em casa, líder favorito, mas tem o Guarani, quarta colocação, porém vamos fechar a zaga do Vitória, deixa eu ver o Edson Lucas, eu sei que é um risco hein galera, pra quem quer ser conservador, dá uma mescladinha, mas eu vou com a zaga do Vitória contra o Bugri, cadê ó, tem o Railan, e o nosso bravo Edson Lucas, vocês viram a média do Edson Lucas, até que o Railan também é outro jogador bom, 6, 10, 1.5, é, a média tá mais pra cima do que pra baixo, então tá, dá pra escalar, vamos ver o goleiro do Vitória, provável o Lucas Arcanjo, vamos ver a média do Arcanjo, 12, 8, 9, é, o Vitória perdeu o do Criciúma no último jogo, bora lá de Lucas Arcanjo, o nosso treinador também será o nosso bravo Léo Condé, o Léo Condé, como, o Léo de Galvão Buen, bom, vamos lá, zagueiros prováveis, do Vitória nós temos o Wagner, o Leonardo, a média dele tá boa, quase 5, ó, mesmo quando, deixa eu ver, quando o Vitória tomou o gole e pontuou, 2,6 a 0, foi uma pedrada hein, foi uma pedrada, do CRB, dá, vamos lá, vamos colocar o Wagner, Leonardo, deixa eu ver o outro provável, o Camutanga, Camutanga neles, ó, a média, pelo gráfico, vocês estão vendo logo abaixo aqui da minha foto, 4,50, 11,50, 9,8, dá, dá pra colocar o Camutanga, vamos colocar já os nossos reservas, bom, aí beleza galera, tanto o goleiro reserva, tanto faz, jogando, ó, o Douglas Frederich, no time do Havaí, cadê, não tem o outro do Vitória, tem o Thiago Rodrigues, vamos pro Thiago Rodrigues, né, caso não joga, entra ele, vamos ver o zagueiro que está do Vitória, ele tá nulo, tem que ter média, pelo menos uma média, pra gente ver que ele pode até jogar, que às vezes o Pitaco coloca o jogador, e o cara não joga, a gente fica caçando aí, é um solto, deixa eu ver se ele, se ele jogou, ó, jogou contra Tom Benz, então a gente vai colocar, e se tivesse titular, até ele ia colocar ele, ó, Ian solto, está nulo, porém, deve ser um dos primeiros que joga, quando entra, Felipe Vieira, lateral, tá machucado, deixa eu ver o outro, Pablo Diogo, aí o bicho já pega, porque os dois já tem média, então costuma jogar, ó, contra Tom Benz, ele jogou, o Pablo Diogo, deixa eu ver o Marcelo, se ele, contra, aí ele jogou contra o CRB, então pode ser que, vou colocar o Pablo Diogo, beleza, aqui, nulo as reservas, galera, pra quem não conhece, vamos ver a meiuca, eu fechei a zaga do Vitória, porque tem alguns jogadores bons, até tem jogador bom do Guarani, que vocês vão ver o ataque, o meio, ó, Bruninho, Matheus Barbosa, os dois do Guarani, aqui, pra quem, ó, deixa eu até dar uma olhadinha no Matheus Barbosa, a média dele, não, a média desse, esse não tá bom, vamos ver a média do Bruninho, 17.50, só aumentou numa rodada, uma rodada aí não interfere, vamos ver o João Paulo do Londrina, é, razoável, 11, 9, dois jogos seguidos, ele, ele deu uma mitadinha pra gente, a gente vai colocar ele também por falta de opção, galera, que os meio campo, ó, vocês podem ver a média básica, bem limitado, vamos ver o João Victor do Guarani, ó, 11, ele já, ó, limitou três rodadas, porém, é aquele cara que imita, de vez em quando, e também quando negativa, ó, negativou quase três rodadas seguidas, vamos ver o Matheus Bueno do Guarani, ainda ele tem uma média básica aí de três pontos acima, então, pra quem quer ser conservador, também daria, vamos ver os jogadores do Vitória, tem o Gegê, o Gegê, ele tem um gol, porém, galera, muito abaixo da expectativa, vamos, Matheusinho, Matheusinho, a mesma coisa, não dá pra confiar muito, ó, Giovani Augusto, pena que ele tá nulo, Rodrigo, não sei se ele tá machucado, se ele é reserva, Rodrigo Andrade, 5,60, 3, negativou, por falta de opção, eu quero colocar um do do Vitória, coloquei um do Londrina, deixa eu ver o do Havaí, o Ellington, o Ellington é mais volante, esse cara até jogou no São Paulo, se eu não me engano, ele já, aquele cara que bate, né, jogou até o Fluminense, vamos ver o Rafael Gava, Rafael, esse aqui é do Havaí, jogou já até no Cuiabá, mas também pra desarme, só tem 7, vamos ver o Giovani, 8,30, o que que ele fez nesse 8, ele fez um gol, jogando em casa, depois, pô, tá bem complicado, hein, pessoal, pra meio campo, hein, nossa senhora, deixa eu ver o Rodrigo, Rodrigo mede a basiquinha, 11 desarme, vai por causa dos desarmes também, meu pai do céu, não posso colocar nenhum do Guarani, que eu coloquei a defesa, né, tá, Giovani Augusto, se jogasse era uma boa, bom, vou colocar, eu coloquei um do Londrina, um do Vitória, vou colocar um do Havaí, vou colocar o, o Rafael Gava aí, pra desarmes, não tá muito, não tá muito bem, porém, vamos ver, né, e na reserva, eu coloco o Giovani do Havaí, sim, é que eu não sei, eu não acompanho muito o Vitória, se o Giovani Augusto jogar, a gente muda, não sei se ele tá, se ele é reserva, ou ele tá suspenso, suspenso não, porque senão eu estaria marcado, ou tá machucado, né, bom, olha lá, o Guarani, Bruno José, esse cara faz gol, hein, olha o gráfico dele, 7, 8, 9, 4, joga bem, mas eu não posso colocar, porque eu coloquei a zaga do Vitória, Paulinho Mucelinho, esse jogo também já rodou, ó, 12, 8, 14, mas também já tem umas negativadas, mas tá, jogou até no Bernouzinha, tá no meu time aí, São Bernardo, aí jogou o Campeonato Paulista, se não me engano, ele já rodou, tá aí, Sport Recife, Gabriel Poveda, esse cara tava no Bolívar, lá do, jogou na Libertadores contra o Palmeiras, primeiro jogo com o Palmeiras, período de 3 a 1, se não me engano, ele entrou, e em Sampaio Correia, dá pra colocar também, é matador, jogador, o Vaguinho, deixa eu ver o Vaguinho, 6.80 também, atacante tem boas opções, ó, Léo Gamalho, o Imbra do Nordeste, o Léo Gamalho é aquele, depende do gol pra pontuar, se não, ó, é 3, é 1, mas é o cara da bola, né, do pênalti, Oswaldo é mais jogador de lado, também sempre dá uma, dá umas mitadinhas, deixa eu ver aqui mais, Felipinho, Felipinho, e do Havaí, ah, mas aí não dá, né, 13 de exame, o cara não tem gol, aí fica difícil, vamos ver o William Barbio, nossa, esse aí também já rodou, William Barbio, esse cara não jogou no Vasco, deve ter, é, a gente vai lembrando aqui, ó, o Derek, no Guarani, deixa eu ver, ó, o Derek, ó, 8, 8, 10, também depois ficou na, Yuri Castilho, no Vitória, também razoável, Iago Dias, ó, o Iago Dias, pelo menos esse cara só negativou na segunda, o resto, ó, tá pontuando, vamos lá, sem delongas, coloquei o Paulinho Mocelini, vou colocar o Poveda, e o Léo Gamalho do Vitória, vou colocar o Oswaldo de nossa reserva, também, time do Vitória, galera, esse é o nosso time, nos jogos de domingo, da Série B, em breve tem mais eliminatórios, eu quero mais, é, que passa logo, que eu quero montar no Campeonato Brasileiro, então beleza galera, tamo junto, um abraço a todos, e valeu Deus, se salvar.